Depois, a minha mãe morava aqui em Goianápolis, né, aí eu vinha todos, dois, dois meses, né, vinha de carona, vinha de carona. Namorava o motorista na história, namorava, né, tava deixadinha, porque também era novinho, bonitinho, né. Aquela tinha 22 anos naquela época, novinho, né, pequeno, durinho, tudo, né. Sentia preconceito lá da família, né, e a família não podia ver uma mulher na rua, que elas mesmas ligavam pra polícia. Ah, fulano tá na rua, fulano tá assim, fulano tá na farmácia, fulano tá no açúcar, fulano tá desse jeito. Não sei onde é que elas conseguiam o nome das pessoas, mas conseguiram. Ligava, já reclamava, a polícia vinha, recolhia a gente. Não podia porra disso. Era muito chato. E aqui era muito bonito, sabe, vinha a gente, e os políticos também, vinha muito aqui, vinha muito deputado aqui, né, como Juscelino, né. Juscelino frequentou aqui, sentado aqui onde eu estou, né, aqui tinha uma mesa grande aqui, ó. E ele veio muitas e muitas vezes aqui, o segurança, tudo ficava lá fora, esperando, né, ele, né. Porque ele também não ligava pra nada, não. Ele é a mulherengo, né, não ligava pra nada, não. E elas eram realmente mulheres diferentes. Naquela época, mulher, mulher era muito difícil, nossa senhora.